E quando a noite cai Louca vem de longe pra sentar pro pai Puxa minhas cordas e tá pedindo mais Enquanto parei tu sabe quem que faz Quem te satisfaz Sai com as amiga Descendo ela me hipnotiza Sabe que o pai te patrocina Mas só eu salvo pra essa menina Essa menina No encanto da noite ela pede minha pica A delícia ela pede tapa minha estiga Puta felina, no canto da boca meu leite desliza Puta vai por cima, sarra vem por cima Puta felina, no canto da noite ela pede minha pica A delícia ela pede tapa minha estiga Puta felina, no canto da boca meu leite desliza Puta vai por cima, sarra vem por cima Puta felina, ela manda mensagem querendo voltar Puta felina, eu vou ter saudade se quiser sentar Me liga Sabe que eu não nego de estimacitar Ela me liga, me xinga, mas sempre quer sentar em mim Falando pras amigos, chique pega gostosinho Dentro de quatro paredes, a noite nunca vai ter fim Falando no meu vídeo eu vou quicar mais um pouquinho E ela senta rebola, jogando na cara Tudo batido arrumado, calmo e blindado Sou shake posturado, cordão de ouro milionário De câmera importado, te levo pra Dubai O resto só no 4 vai Tudo batido arrumado, calmo e blindado Sou shake posturado, cordão de ouro milionário De câmera importado, te levo pra Dubai O resto só no 4 vai E ela senta rebola, jogando na cara Gemendo meu vulgo, falando não para E ela senta rebola, jogando na cara Gemendo meu vulgo, falando não para Não para, não para, falando não para